A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isso é ruim. Isso é horrível. Não tem um pouco mais de limite. Isso é horrível. Isso é horrível. É horrível. O que você vai? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Agora você vai lá? Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . Vamos ver o que é um problema para você. Vamos ver o que é? Vamos ver o que é. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver. Amém. 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 agora a gente tem um rumo agora a gente tem um só agora a gente tem que levar sim agora a gente tem que levar não, continua agora a gente tem que levar agora um pedido já que isso acontece Jure do da zura Ifa Aitrãn zura Aitrãn 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 Seja te abrir? Olha! Você vai fazer o que você faz isso? Sim! Isso, você vai fazer? Vai. Vai, vai. Está, eu vou fazer isso. Você vai me fazer isso? Você vai dar a mim. Você vai estudar? Sim! Está bem? Vou te dar uma assistência além de me fazer isso. Vai para mim? É um rosto, é um rosto. É um rosto. É um rosto que você faz isso. É um rosto que você vai fazer isso. Não, 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 não. ... ... ... ... ... ... ... Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso é um pouco. Não, não é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não vou lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Vamos lá. Puta de uma vez que se encaja em baixo. Ok. 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 Umobirats. Eu estou com o aloben. sim Tá, tu dico, vai? Dico, dico, dico. Deixa que te chamar. Tcham, tcham, tcham. Você tem uma cadeira ou um saco? Um saco, deixo. você está aqui? . E aí você está. É isso aí. Basta, basta! Basta, basta! Basta, basta! Basta, basta! Basta! Basta, basta! Há um tempo, querido? A gente, olha... Obrigado por assistir. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Esta é a ser. Esta é um vomito. Simona, vamos. Simona, vamos. Simona, não está indo. Ah, você vai? Simona, vamos. Simona, vamos. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A mãe sociais, naama. O que você faz? Vê過來 um barco homem no facto de usar uma coisa Você não vai pagar Magee? Eu não vou pagar Vamos lá. Vamos lá. Você está indo aqui? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que vai ser ? Vai. Vai, vai. Verão! Vem de casa, não tenho mais. Não vou retirar isso, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou subir a mão Eu vou subir Vou ir para mim Eu vou subir Eu vou subir Eu vou virar uma coisa Não vou abrir Eu vou pedir Eu vou abrir Uiro Eu vou subir Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou fazer Eu vou abrir Simão, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos gordos aí. Que ele foi isso? Ai. De theres'n… Neste dedo... O meu dino no seu'mic� O meu dino... O meu dino... O meu dino? Tá bom agora librem de novo. O meu dino... Se junta therapists e engan Expressão Kopf, é so lente que tem para ir para rincar o marasion de toda a gente a gente. O meu dino, Aham! 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 A CIDADE NO BRASIL Deixa o que vai aprender hoje. Você vê? Você vê sua vida, ou você vê uma vida. Você vê sua vida diária. As vezes você vê sua vida, você vê sua vida. ... ... ... ... Reste, você pode pegar uma carne. Sim, vamos fazer isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu vou agora, não vou deixar com a sua casa. Porque o senhor já está vindo? Olha, olha. Beachando. Aqui não é o problema. Eu não aguento nem sozinho. Vamos lá. Assis uns outros dias. Vamos lá. Chegou vocês? Obrigado. Ih, sei lá. Para o fim, você vai lá. Meus precisas. Obrigado. Você já viu? Seja. Bem, vou dar o cara aqui. É um cara para você. Isso me você. Atena o cara aqui. Atena, a gente já se vê aqui. O que chegaste? É um príncipe que nosso príncipe é alíno. Já saia. Cabeça nossa vida. Agora vamos fazer um príncipe para tomar soquio. Cabeça não está. Vamos. Vou pegar esse aqui. Agora vamos. A CIDADE NO BRASIL Você pode pegar a água em cima? Sim, não sei. Sim, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Sim. Sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Minha como assimaka? Não sei. Hãe nossa? Isso faz uma coisa? Não? Isso faz uma coisa. Sim. Está aqui. Vamos ver o quê? Vamos ver o que você pode fazer. É sem fim. Quando ele tá. Vamos ver. Vamos ver o que você vai. Colam. Colam! Já vamos ver no bairro? A gente vai ver no que é. Agora existe a gente que a gente vai pra ver de novo. Agora eu vou deixar pra cá. Bete aqui. Você vai ver o que que quer? E aí? Veja, não tem outro lugar. Poloca a água. Não vai fazer a água? Essa água fica uma panha. Uma ponte aqui. oi olha oi 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 Obrigado. 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 Fascinante. Allan. Não tem um pilastra de 만든? Vamosragem. Tu vai passar, olhe. Sir pegue da casa. Você vai passar porcas-se. Vamos fazer tudo isso que podem ver. Tchau, eu vou dar para o tecno. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? o 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